Quando Olhei Pra Você Pra Sentar Na Sua Mesa No Praver Nos Teus Olhos Não Era Só Cerveja Era Uma Noite De Amor Que Estava Começando Depois Da Primeira Vez Todo Dia Tá Rolando Tá Demais, Tá Gostoso O Nosso Namoro A Gente Se Dá Bem O Desejo Vem E A Gente Dá No Coro Tá Demais, Tá Gostoso O Nosso Namoro A Gente Se Dá Bem O Desejo Vem E A Gente Dá No Coro Tá Demais, Tá Gostoso O Nosso Namoro A Gente Se Dá Bem O Desejo Vem E A Gente Dá No Coro Tá Demais, Tá Gostoso O Nosso Namoro A Gente Se Dá Bem O Desejo Vem E A Gente Dá No Coro O Desejo Vem O Desejo Vem O Desejo Vem O Desejo Vem E A Gente Dá Vai